A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou muito feliz porque estou comandando duas equipes de 12 e 18 anos 18 anos já está na final 12 anos masculino tem a possibilidade de estar na final se ganhar esse jogo também e é bom porque os meninos não tem viajado muito tem ficado mais aqui treinando jogadores de torneios locais e estão podendo jogar a final ganhando os melhores do Brasil jogadores bem ranqueados isso é fruto de um trabalho de equipe estou muito feliz com isso Qual foi o diferencial para uma equipe mesmo não tendo os melhores ranqueados do Brasil chegar na decisão? Olha eu acho que jogar em casa é uma coisa legal porque tem a torcida que ajuda bastante e o Inter-Federação é um torneio legal também porque permite que o treinador fique na quadra passando a instrução revendo a tática quando é preciso mantendo a calma do jogador eu acho que por ser um torneio que o treinador pode ficar dentro da quadra eu acho que isso faz muita diferença na cabeça do jogador bom é muito legal quebrar esse essa essa tradição do Rio de Janeiro fora das finais nos últimos anos já anos atrás não era bem assim mas um tempo pra cá realmente tem acontecido o 12 anos do Rio de Janeiro está muito bem representado as meninas apesar de não treinarem muito em conjunto elas elas se veem bastante nos campeonatos da federação local da FETERJ a gente está tentando através de fortalecimento da FETERJ criar um novo grupo de jogadores como houve no passado nos 80, 70 até um pouco no início dos anos 90 do Rio de Janeiro a gente está fortalecendo as categorias de base pra que mais na frente a gente esteja chegando nas finais de 18, 16 enfim, acho que a questão é esse fortalecimento na base dos torneios da federação dá pra quebrar a demonia? cara... acho que dá vamos ver acho que pra nossa é muito importante quebrar essa escrita porque o Rio Grande do Sul não é um estado muito reconhecido no tênis assim tem poucos jogadores e quando tem é um em cada categoria assim foi muito importante pra nossa equipe a gente lutou muito até o final a dupla assim o nosso número 2 se machucou no 5 da negra assim ela nos deu muita força pra jogar a dupla assim eu e a 3 da equipe foi muito importante o final a gente pegou muita confiança agora pra final ameaçando São Paulo que é o favorito assim favorito entre aspas a gente vai dar o melhor da gente e a gente vai tentar ganhar esse título São Paulo sempre vai bem aqui nesse torneio mas nós estamos defendendo o título então acho que se a gente jogar bem e concentrar amanhã dá pra gente levar a maioria das vocês conhecem o time deles como é que você já jogou contra eles? já joguei contra todos ali já ganhei e perdi de cada um deles então acho que vai ser muito equilibrado vai depender da equipe também torcer junto e vamos lá a gente tá acreditando até o final né a turma tá bem animada apesar de a gente ter vindo com duas categorias focadas a gente veio com seis categorias na verdade e estamos lutando pra botar a quinta categoria ali na final então o objetivo não era estragar a festa de São Paulo era a gente realmente tentar o bicampeonato mas vieram com mais equipes vieram com as oito equipes e conseguiram até agora colocar quase todas na final então matematicamente realmente vai ficar difícil pra nós mas a ideia não era estragar a festa a ideia realmente era a gente conseguir fazer o nosso melhor então as equipes que vieram representando Santa Catarina todas as categorias que vieram conseguiram até agora o máximo de desempenho com exceção dos oito masculino que a gente teve um revés na primeira rodada mas se eles realmente forem campeões mérito deles parabéns pra Federação Paulista demonstrou competência e que a gente vai realmente buscar no próximo ano vir com todas as equipes e resgatar esse título pra gente É, nós temos praticamente três finais com eles até agora estamos em sete finais e queremos ir pra oitava eu acho que independente de com quem a gente vamos jogar vamos jogar as finais eu acho que o mais importante é aquilo que eu te disse nós viemos com a nossa força mais ou menos oitenta por cento e com a intenção de ser campeã antecipadamente eu acho que esse é o lugar de São Paulo e realmente não existe outra possibilidade pra gente a não servir pra ser campeão eu acho que isso que é o que está dentro da normalidade do tênis brasileiro São Paulo campeão do tênis 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 o tênis do tênis do tênis do tênis Obrigado.